Acha que o seu CPF pode ter sido usado indevidamente para a solicitação do auxílio emergencial? É possível verificar se isso aconteceu na própria plataforma de consulta ao auxílio emergencial do governo federal. O Olhar Digital preparou um passo a passo para quem quiser consultar se há algum requerimento inscrito sob o seu CPF. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda Adriana Zanotto